Fiquei mais ou menos uns oito dias com a família em Fortaleza e, por conta da GoPro que deu problema, todas essas filmagens foram perdidas. Teve passeio, teve praia, teve bastante coisa legal. Mas isso não vai impedir a gente de seguir essa missão. Mas tudo começou quando? Tirei uma folguinha do sítio, segurando a saudade das pincas de bananas infinitas, pra realizar um sonho e desafio. Eu e a banguela rodando os interiores do Nordeste pra conhecer gente que tá, assim como nós, atrás mais sentido e conexão com a vida. E muito mais. Mais um dia aqui na nossa casinha pequena, num apartamento, aqui em Fortaleza. Tô pegando sotaque já, hein? E eu, amanhecendo, fiz umas bolachinhas de manteiga pra levar e deixar lá de presente pro meu irmão, que tá lá no mosteiro. Meu querido que tinha água. A manhã desse... E muito fácil também. Vou deixar o link aqui na descrição, pra quem quiser fazer em casa. Essa sinta é bem de boa. E como sempre, nunca sai tudo perfeito. Essas aqui ficaram bem boas no tempo legal e essa aqui dei uma leve queimadinha. Hoje é o último dia de Fortaleza com a família. O pessoal desceu no mercado lá comprar algumas coisas e aproveitei pra gravar, porque eu ainda não consigo, não me sinto totalmente à vontade gravando, assim, falando com outras pessoas, vendo. Com o Luciano, com a Ana, eu já tava acostumado, mas você vê que é um processo, né? Mas hoje tá sendo um dia particularmente mais difícil, mas por conta da despedida do meu irmão, que vai seguir aí no mosteiro, tá muito feliz, muito contente. Até gostaria de ter gravado alguma coisa com ele, assim, alguma fala dele, mas no fim não deu tempo e tá tudo bem também. Agora mesmo, tava escrevendo uma cartinha pra deixar com ele. Algumas palavras, porque lá eles não têm acesso à internet, né? Pra deixar como lembrança, né? Acho que nada mais simbólico e especial do que poder escrever à mão, né? E deixar uma mensagem do coração. Então, eu tava aqui escrevendo e lembrando de muita coisa, assim, da nossa infância, né? Foi uma infância muito rica. Tá meio difícil aqui de falar, a voz está dando um nó aqui, mas vou tentar seguir. Foi uma infância muito boa. Sempre tivemos uma relação bem legal entre os irmãos, além de mim. Tenho mais dois irmãos e a Cassula, minha irmã, que tá aqui na viagem comigo, com a gente. E essa partida do meu irmão, né, pra cá, pra fazer essa experiência no mosteiro, foi difícil, porque é muito longe, é uma distância enorme, né? A gente morava em São Paulo e ele saiu de São Paulo e veio pra Fortaleza, já tem um pouco mais de um ano. E é difícil lidar com essa distância, né? Eu também não tô morando mais em casa, estou ali no oeste do Paraná, mas ainda é perto. Por mais que eu não vá sempre, tá perto. A gente sente esse acolhimento, a gente sente essa proximidade. E ele tá bem longe. E até por isso que a gente quis vir visitar, pra ver como é que ele tá, pra ver o lugar que ele tá. E claro, a gente se surpreendeu, né? O lugar é maravilhoso, as pessoas, eles são maravilhosas. Nossa! Um mais pleno que o outro, pessoas alegres e com tempo, pra dar atenção pro outro e pra acolher. Porque eu acho que no fundo, no fundo, é isso que a gente mais busca na vida, né? Um acolhimento sem julgamento. E isso tem de sobra aqui, por isso a gente vai seguir, vai embora, com a certeza de que ele tá muito, muito bem. E eu nem ia gravar esse vídeo engraçado, né? A gente tem uma dificuldade mesmo em se vulnerabilizar, em se abrir e mostrar as coisas que são mais da gente mesmo, né? As coisas que nos afetam e que mostram nossas fragilidades, né? E claro, isso é a partir de uma visão que fragilidade, vulnerabilidade é uma coisa ruim, mas na nossa visão não é ruim não, na verdade é uma grande virtude conseguir se vulnerabilizar, né? Então por isso que eu decidi gravar esse vídeo, até como um desafio mesmo. E pode ser que isso faça sentido pra alguém, né? Então vou partilhar. Mas escrevendo isso, ficou claro pra mim o que é mesmo essa vida que a gente vive. O que realmente importa, o que realmente faz diferença pra nós, como seres humanos, como seres que sentem, e o que me marcou muito, o que me marcou escrevendo e me fez lembrar, é o valor das pessoas, né? Não é o valor do carro novo que eu tenho, da casa grande que eu tenho, dos bens materiais que eu acumulo na vida, da poupança gorda que tem lá, não. E não que isso seja ruim. Acima de tudo, o que realmente faz sentido? Amizades, pessoas que a gente ama e quiseram por nós nessa vida, né? Isso não tem relação exatamente com o sangue, né? Os parentes, mas com as pessoas também que a gente escolhe seguir juntos nessa caminhada que é a vida. E é isso que a gente leva, são essas pessoas que nos recebem quando a gente não tá bem, que nos acolhem, que nos dão aquele abraço, assim, sabe? Quando a gente precisa só de um abraço, não precisa falar nada, só abraçar com o coração, são essas pessoas e nenhum bem material vai fazer, vai preencher essa lacuna que a gente tem dentro da gente, né? É, uma jornada desse tipo acaba mexendo com coisas que a gente nem imaginava. Depois disso, arrumei a bicicleta, montei, organizei as bagagens e... Hora de começar! Aguenta, coração! O povo acabou de seguir e daqui eles vão pro aeroporto de Fortaleza, pra depois já cair lá em São Paulo e voltar pra casa. Que delícia também, né? Sempre bom voltar pra casa. Mas agora a jornada vai começar. Ou melhor, vou começar a organizar, porque agora eu vou ter um tempo mais pra focar, olhar bem direitinho uma rota, um trajeto e vou partilhando isso com vocês. A primeira sensação estranha que eu já senti hoje na hora que eu saí, dando os primeiros pedais, girando o pé de velho, é que não tem ninguém atrás ou na frente, cuidando da gente e viajar em grupo é um pouco isso, né? Sempre tem alguém atrás ou na frente, zelando, olha aqui, uma coisa tá mal amarrada, uma coisa caiu, ou, né, cuidado, coisas assim. Então essa falta, essa presença, já senti na hora, impressionante, né? E faz tanto tempo que eu pedalo, que faz tanto tempo que a gente não pedala, mas essa sensação é bem marcante e faz falta, que louco. Estou agora saindo mais da cidade de Fortaleza, Acabei de deixar o mosteiro, o Instituto Resset, onde o meu irmão tá lá, fazendo uma baita experiência. E não posso sair sem agradecer a todo mundo lá, né, os irmãos e as irmãs, mas principalmente, em especial, a irmã Maria Letícia, uma pessoa maravilhosa, que é uma freira de coração incrível, iluminado, muito alegre, e que assiste o nosso canal aqui, assiste o Expandindo Mundos, gosta, consegue aproveitar, né, alguma coisa aqui que a gente partilha. A lagoa aqui, vamos ver um jeito de passar sem molhar muitas coisas. Começou com a aventura! Isso que quase nem começou ainda. Ou já, enfim, não sei. A pergunta que fica é, de onde tá vindo toda essa água? Será que é de algum riozinho? Um evasamento. Não sei. Deve ser um riozinho, né, porque é muita água, gente. Nossa! Não sei se tá dando pra ver, mas tem serra lá no fundo. Serra, olha que lindo! E aqui um acostamento exclusivo pra pedalar, tá maravilhoso. Não sei se tá dando pra ver, mas tem serra lá no fundo. Não sei se tá dando pra ver, mas tem serra lá no fundo. E eu disse que esse não é o primeiro dia da viagem, porque é só um ponto de parada pra eu poder conhecer dois amigos que já assistem o canal. E além disso, organizar um pouquinho melhor a rota e ver os locais onde vai dar pra estar passando, fazer vivência, aprender muita coisa e partilhar com vocês. Que barulho! Então é isso! Logo, já tô pertinho aqui da casa da Liliane e do Alexandre. Esses dois queridos que vão dar essa super força. Olá, tudo bem? Boa tarde! É muito legal quando a gente conhece a professora que é de verdade, né? É igual nos anos 3, quando eu tô falando de ter venciado, gente, sem noção, aquela leitinha! Alexandre, tudo bem, meu querido? Oi, eu sou a Liliane. Liliane, como é que você tá? Muito ótima! Que prazer, muito obrigada, gente. Tá bem esse problema? Não, tá bem tranquila. E já sabe esse significado? Sim, eu desci em 5 andares hoje. Essa é a primeira cidade, que é Canindés, que aí tem a estátua do Padre Císico. Ela é tida como a... São Francisco, São Francisco. Quando foi feita, ela era a estátua mais alta do Brasil. Mesmo com o Cristo Redentor, que depois, acho que ele já voltou a ser a maior, mas ela passava do Cristo Redentor por causa da luz em cima, aquela luzinha piscante vermelha, aí por causa dos 25 centímetros a mais, ela passava do... Uma era maior do que o Cristo Redentor por um tempo. Com certeza esses momentos com o Alexandre, com a Liliane, foi muito importante pra mim, porque eles são super da aventura também, já fizeram algumas cicloviagens pelo Ceará e contaram muitas histórias e me deram várias ideias de roteiro, de onde ir, pra onde ir, o que é que fazer, que era justamente o que eu tava precisando. Porque eu tava sem noção nenhuma pra onde ir. Só sabia que eu queria ir. Gente, que maravilha! Muitas graças! O cheiro tá... Ai, se não, se não estiver bom... Seguiu! Nossa! Quer sal? Às vezes eu sou muito bom.